Música O São Paulo voltou às quadras na última terça-feira e acumulou mais uma vitória no Paulistão de Basquete Com grande atuação de Lucas Mariano com 35 pontos e 8 rebotes A equipe superou a Liga Sorocabana por 86 a 67 e garantiu vaga ao final for da competição Chameu com 12 pontos e Jefferson com 13 foram outros nomes que se destacaram na partida Agora nesta quarta-feira o São Paulo encara o Paulistano Para definir a primeira colocação, quem venceu o confronto terá o Franca pelo caminho e o derrotado encara o Bauru? Se no início de outubro alguém dissesse que Brenner poderia terminar 2020 como um dos principais artilheiros do Brasil Provavelmente não seria levado a sério e com razão Nos 15 jogos disputados pelo São Paulo no ano até então O atacante havia sido titular apenas em 3 e marcando 4 gols Porém a fase mudou em um espaço de um mês No dia 7 de outubro Brenner iniciou a partida contra o Atlético Uniense e aproveitou a chance Foram dois gols marcados na vitória do São Paulo por 3 a 0 O suficiente para ganhar a posição e emplacar uma sequência impressionante Apesar de ter passado em branco contra Palmeiras e Grêmio O jovem de 20 anos estufou as redes 10 vezes nos últimos 8 jogos Para se ter uma ideia do tamanho do feito do Camisa 30 Basta olhar seus números gerais da carreira Antes de outubro Brenner tinha 8 gols em 50 partidas Com o profissional de São Paulo e Fluminense desde 2017 Quando estreou no time principal Marca superada em menos de um mês Brenner inclusive agora aparece na lista dos maiores goleadores do futebol brasileiro Entre os jogadores que disputa a Série A Com 14 gols na temporada o atacante deixou para trás nomes como Ulha do Palmeiras e Keno do Atlético Mineiro Entre outros Nesta quarta-feira o São Paulo entra em campo Precisando vencer o Lanús no Monobi para avançar na Copa Sul-Americana Antes do grande jogo o volante Luan considerou entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva E falou sobre o ocorrido na Argentina O jogador acredita que o São Paulo tem totais condições de reverter esse placar Nossa equipe fez um bom jogo Infelizmente acabamos perdendo O mais importante é que conseguimos fazer gol fora de casa Que tem um peso maior nessa competição Mas nós sabemos que temos totais condições de reverter o resultado Claro que vai ser um jogo difícil Mas confiamos no nosso trabalho E vamos com toda a força possível para conseguir essa classificação Disse Para essa partida apesar de estar em casa O São Paulo ainda não terá apoio de sua torcida devido à pandemia O atleta acredita que apesar da ausência da torcida A equipe vai conseguir se impor no Monobi Claro que a gente sempre sente falta da torcida Principalmente se tratando de um jogo de mata-mata Um jogo decisivo No Monobi a torcida de São Paulo faz total diferença Mas temos que impor nosso ritmo de jogo do começo ao fim Vamos fazer isso Nos doar ao máximo para sair com a vaga na próxima fase O volante garante que o São Paulo aprendeu com os erros cometidos no primeiro jogo E vai chegar bem preparado Se tratando de uma decisão Não sei dizer se isso importa Mas a gente vai estar preocupado com o nosso time Independentemente de eles estarem um tempo sem jogar ou não Vamos entrar totalmente concentrados Sabemos o que fizemos de errado no último jogo E vamos corrigir para fazer bem feito E sair com a classificação Finalizou Desde que chegou ao São Paulo Diniz recuperou vários atletas Principalmente da base E o transformaram em jogadores essenciais para a equipe Um dos atletas que mais vem crescendo Após ser trabalhado justamente É Brenne O atacante de 20 anos Foi revelado pelo São Paulo ao 17 Mas até essa temporada Não vinha despontando como a promessa que se esperava Na minha função de técnico O que mais gosto é poder promover um bem-estar As pessoas que trabalham comigo Principalmente os jogadores O Brenne é um jogador que chegou com 13 anos no São Paulo Um menino que cheirou muito em cotia Agora está batendo cabeça Desde que subiu aos 17 anos E a gente acha que ele vai resolver todos os problemas do clube O Brenne estava quase indo para o quarto ano sem jogar E não foi uma conversa que tive com o Brenne Foram várias conversas Levei ele para o Fluminense a custo zero Lá começamos a nossa relação de aproximação Quando cheguei no São Paulo Eu pedi para ele voltar Eu fui convencendo o Brenne Que ele precisava mudar Precisava encarar o futebol com seriedade Porque o futebol ele tem muito para dar Hoje é muito mais solidário Muito mais responsável Disciplinário Gosta de ajudar os outros São características humanas Eu não ensinei o Brenne a jogar futebol Pouco falo para ele de posicionamento Ele me dá soluções com gols que faz Nosso time do jeito que propõe o futebol Aquele que tem essa capacidade de ajudar De ser solidário Se entregar pelo time Acaba sendo beneficiado Completou Diniz A insistência do técnico para recuperar o Brenne Vem surtindo efeito Com 14 gols no ano O atacante, artilheiro do São Paulo na temporada O jogador mais eficiente do Brasil Hoje é titular bisloto do São Paulo O presidente do Corinthians Andrés comentou sobre a possibilidade De Rogério Senna ser o treinador de Corinthians No futuro De acordo com o mandatário Haveria uma grande dificuldade Considerando a identificação do ex-goleiro Com o São Paulo Após a demissão de Thiago Nunes Senna chegou a seu nome especulado no Corinthians Em entrevista ao Arena SBT Andrés explicou porque não contratou Rogério Senna Não contratei porque ele tem muita relação com o São Paulo Outro estudador não entende Disse Andrés ainda apontou que Rogério Senna poderia acomodar o Corinthians Com o passado de alguns anos Mas destacou que o profissional deve ser contratado pelo São Paulo Na próxima temporada Daqui uns 5 anos daria para contratar o Senna Mas ele já está fechado com o São Paulo Para o começo do ano que vem É óbvio Os dois candidatos à presidência Querem um treinador bom Identificado com o clube Quem é? É isso? Explicou E aí E aí E aí Obrigado.